Triste de quem nunca amou E se esqueceu que gostava É deixar um pouquinho de nós Pra se ter um alguém tão feliz Um alguém que sorrindo nos diz Meu amor Basta querer pra se ter O amor Todo imenso do amor E depois É deixar que o tempo se vá E a gente com ele a sentir Que a felicidade Que é nossa É feita por nós Pra nós De 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 nós Amém. Basta querer pra se ter o amor Todo o imenso do amor E depois É deixar que o tempo se vá E a gente com ele A sentir que a felicidade Que é nossa É feita por nós De nós Pra nós A sentir que a felicidade A sentir que a felicidade